Alvísceras, alvísceras! Olá, bem-vindo ao curso de Elaboração de Orçamentos. Você precisa conhecer mais um pouco sobre este assunto, especialmente se você estiver exercendo a função de cuidar do balancete de entrada e saída de capital ou cuidando da gestão de custos, gestão financeira, enfim, ocupando algum cargo ou função que tome decisões que venham a interferir no balanço financeiro, na gestão de bens, de serviços, também de pessoas, enfim. Elaborar orçamentos é um curso, é um assunto importante para todas as pessoas envolvidas em qualquer etapa, em quaisquer etapas do fluxo de processo de uma empresa, de uma organização, seja mais voltado para a parte financeira ou até mesmo não com esse enfoque, mas que de certa maneira também tem a ver com esse enfoque financeiro, como a gestão de pessoas, como a liderança, enfim. Tudo numa empresa, tudo numa organização, acaba sendo revertido, acaba sendo canalizado de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, para esse viés financeiro, para esse viés econômico. E quando falamos em viés financeiro, em viés econômico, estamos falando de orçamento, pois tudo, absolutamente tudo, é orçado ou deveria ser orçado dentro de uma empresa. Tudo, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que é comprada, qualquer coisa que é utilizada numa empresa, numa organização, deveria ser alvo de um processo orçamentário, ok? Elaborar orçamentos não é algo só para as equipes financeiras, isso é importante. Então, quando a gente fala a palavra orçamento, vem à sua cabeça, ah não, isso não é comigo, isso é com o pessoal do setor de custos, o pessoal da gestão financeira, é com o economista, é com o contador. Na verdade, cada decisão de um gestor precisa ser fundamentada nos recursos que ele tem à disposição. E se esse gestor é de uma área que não seja a área econômica, diretamente, não importa, ele é um gestor. E se ele faz gestão, ele faz gestão de bens, serviços e pessoas. E quando falamos de bens, serviços e pessoas, sempre estamos falando, de uma certa maneira, de orçamento. Aprender a elaborar orçamentos permite que você aloque os recursos de forma inteligente. E quando falamos de recursos, falamos, volto a repetir, quer de recursos de capital mesmo, dinheiro, ou até mesmo recursos humanos, pessoas. Então, aprender a elaborar orçamentos permite isso, que você aloque os recursos de forma inteligente. Expresse suas expectativas financeiras e mantenha as equipes alinhadas. Então, você vai aprender aqui conosco, primeiro, a determinar os elementos de um orçamento operacional. Segundo, a elaborar um orçamento para as despesas de capital. E terceiro, a fazer uma análise de sensibilidade do orçamento e analisar os desvios do orçamento. Então, você vai ser munido aqui de uma ferramenta de diagnóstico e de análise para a proposição de soluções dentro do âmbito, nosso âmbito aqui de análise, ok? Nosso âmbito aqui de orçamentos. Bom, então, acho que deu para me fazer entender. Então, esse aí é o curso, esse aí é o nosso treinamento nos próximos encontros. Nós, primeiro, procuraremos entender os orçamentos e a elaboração deles. Como é que isso é feito? Depois, no segundo, no próximo encontro, desenvolver um orçamento operacional. A gente vai aprender a fazer esse desenvolvimento. Depois, numa próxima aula, iremos aprender a preparar um orçamento de capital. Depois, a entender a análise de sensibilidade e o desvio. E, por fim, a adaptar a elaboração de orçamentos a um ambiente em mudança. Então, fique conosco pelos próximos vídeos. Você vai aprender. Vai ser uma coisa muito útil. Um aprendizado bastante importante. Porque, realmente, orçar é uma das etapas da boa gestão. E, por fim, a análise de sensibilidade e, por fim, a análise de sensibilidade e, por fim, a análise de sensibilidade. E, por fim, a análise de sensibilidade e, por fim, a análise de sensibilidade e, por fim, a análise de sensibilidade e, por fim, a análise de sensibilidade.